Olá pessoal, então estamos começando o ano de 2020 e é um ano difícil, um ano que começa prometendo muitos desafios, mas antes de mais nada vamos fazer uma retrospectiva do ano que passou, uma retrospectiva aqui do nosso canal da Acelera Export, tudo que nós fizemos ao longo desse ano. Eu gosto sempre de fazer essa reflexão porque essa trajetória é importante, tanto para nós como para você que acompanha. Você vai nos ajudar, eu peço a sua ajuda para que esse ano seja um ano de muito aprendizado para vocês e para nós também. Janeiro de 2019, eu sempre começo visitando os nossos clientes, os meus clientes da área têxtil, para ver como eles estão planejados para ao longo do ano. Eu faço essa visita e recomendo que você que você faça também. É importante que você visite os seus contatos, é importante começar conectado com seus contatos comerciais. Em fevereiro nós participamos de um tremendo evento, que foi justamente o convênio que a Câmara de Comércio Exterior de Campinas e Região firmou com a Unicamp. Nós nos empenhamos muito em 2019. Vocês acompanharam no nosso canal a Câmara de Comércio Exterior de Campinas, que é uma região riquíssima. E eu quero aqui mandar um abraço para toda a equipe, para o presidente Márcio Barbado, que está sempre prestigiando o canal da Acelera Export, para o vice-presidente Luiz Guimarães, para todos os outros diretores, o Elson, para o Camargo, para o Adabo. Todos vocês merecem aqui o meu apreço. Em março já aconteceu a aula magna, tá? No auditório Zeferino Vaz, que eu mando também um abraço para o professor Bassic, que apoia bastante o nosso trabalho. Um feliz ano novo para o professor Bassic e a toda a comunidade da Unicamp e da região de Campinas. Em abril a Câmara de Comércio promoveu um evento com o governo do Paraguai, um evento muito importante. Vieram do Paraguai a ministra da economia e toda uma comitiva abrindo as informações, os dados da economia paraguaia para investidores aqui do Brasil, especialmente da região de Campinas, para instalar suas empresas lá no Paraguai, que tem muitos atrativos. Foi um grande evento que a Câmara patrocinou. Em maio nós já tivemos o evento que a Câmara também patrocinou de tecnologia para o comércio exterior. Hoje no comércio exterior brasileiro existe uma transformação digital e a Câmara tem cursos voltados ao portal único do comércio exterior, o Siscomex, tanto do INPE, que é o processo de importação, da DUI, que é o processo de exportação e nós visitamos inclusive o aeroporto de Viracopos, as instalações. Foi um evento muito interessante. Já em junho, julho e agosto nós desenvolvemos bastante nossas parcerias com os afiliados aqui do nosso canal. Durante o mês de junho, julho e agosto lançamos diversos cursos como o curso de importação aqui no nosso canal. Se inclusive você não viu ainda esse curso, visite o acelerexport.com e lá tem o curso de importação. Em setembro voltamos a participar de eventos, fomos para a feira de logística lá em Jundiaí, junto com o Luiz Guimarães, fazendo contatos com parceiros. Participei também da GoTex, que é uma feira têxtil e que é importante para os negócios entre Brasil e China. E também dentro da Câmara de Comércio Exterior, nós participamos da Core, que é a Comissão de Relações Internacionais da Prefeitura de Campinas, que eu mando aqui também um abraço para o vereador Marcelo Silva, nosso apoiador, e que incentiva. Lá nós falamos sobre os cursos que nós temos presenciais na Unicamp para apoiar os importadores e exportadores da macro região de Campinas e Nordeste do Estado de São Paulo. No mês de outubro, nós voltamos a participar de eventos, representando a Câmara, participamos de um evento da Coreia, a Coreia que quer fazer um acordo bilateral com o Mercosul e com o Brasil. Também eventos na Anshan, onde pudemos conhecer as intenções dos Estados Unidos para a região de Campinas também. No mês de novembro, aí sim, nós tivemos a realização do nosso primeiro curso presencial lá em Campinas. Começamos efetivamente a ministrar as aulas, foi muito interessante. Também apoiando e conhecendo oportunidades como, por exemplo, os produtores de pele, carne e de jacaré que querem exportar e estão pedindo ajuda da Câmara de Comércio Exterior de Campinas. Nós vamos apoiar esse projeto para que uma nova frente se abra de exportação desse produto, que é nobre, é um produto gourmet. E agora, no mês de dezembro, voltamos a nos dedicar à melhoria da plataforma do nosso site da Acelera Export. Melhoramos, já temos um site novo. Também começamos a fazer o nosso podcast e também tivemos a visita do professor Nicola Minervini, que lançou a sétima edição do livro O Exportador e teve a cobertura da Aceleradora de Exportações. Nosso canal foi convidado pelo professor Nicola, que eu também desejo um feliz ano novo para ele, uma pessoa especial, com muito conhecimento. E nós fizemos toda uma série de vídeos, você assistiu agora no mês de dezembro, diversos vídeos com o professor Minervini. E fizemos essa maravilhosa cobertura para 2020. O que é que vem por aí? Nós vamos começar agora em 2020 uma nova plataforma. Você vai poder ser assinante de todos os cursos da Aceleradora de Exportações. Nós vamos colocar tudo dentro de uma plataforma e você, por um valor muito baixo, vai poder assinar, ter acesso a todo nosso conteúdo. Então, em breve, você vai receber esse anúncio. A plataforma da Aceleradora voltada ao empreendedorismo no Brasil, fora do Brasil, ou seja, importação, exportação, mercado local. Porque o empreendedorismo, ele age em todas as áreas e você precisa ser um empreendedor global. É isso que nós prometemos para 2020. Então, pessoal, eu desejo um feliz ano novo de 2020 para vocês. Vamos com toda motivação. Vamos estar juntos. Participe dos nossos cursos presenciais lá na Unicamp e sucesso a todos. Um feliz ano novo.